Eu nasci num recanto feliz, nos confins lá do meu sertão Minha casa foi feita de barro, amarrei com cipó de São João Construí na beira da lagoa, com a porta virada para o ribeirão A caneta é o cabo da enxada, eu passo o dia inteiro com ela nas mãos De manhã eu saio pra roça, pra minha palhoça, só volto a tarde Prendo o gato no mangueiro, o porco no chiqueiro me pede a ração Então vou até meu pai, ó, e pego um cunhado de milho na mão Com carinho jogo no terreiro e meu gado leiteiro recolhe do chão A noite eu saio pra fora, pra apreciar o ar cor de prata Pego a minha viola, e pra lua faço serenada Hacendo um cigarro de palha, recendo ali pelo chão Contato com a natureza, eu vejo a beleza que tem o sertão Quando a lua vai se esconder, raios de sol risca o chão O galo anuncia um novo dia, com muita alegria em cima do galvão Eu levanto e saio pra fora, pra sentir o cheiro do orvário no chão Dou um grito, faço a minha prece, a Deus eu agradeço por viver no sertão Então vou até meu pai, ó, e pede a ração Amém.